Eu sou Milton Leite e trago aqui pra vocês os comentários de a inconfundível voz de Mauro, cabelos ao vento, mexe. Pois é Milton, você lembra daquele conversão antigo? Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quantas diferenças. Alô meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje sem dúvida teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. Van Persie. Ele parece uma parede, hein? Batem nele e ele nem se mexe. Agora com Van Persie. Ô coleguinha, o cara joga no seu time, vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado, tá permitido. Pode passar a bola. Que lindo passe. Que lindo passe. Gol. Ele caprichou demais dessa bola, foi um lindo gol. Já saiu o primeiro gol. E ainda nem aquecia a garganta. Não perde. Não perde. Agora com Van Persie. Chutou. Essa aí foi falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome o gol. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. Boa chance para aumentar o placar. Um bom laço que entra para a galeria de pintura. Um bom laço que entra para a galeria de pintura. Incrível. Opa! Que beleza! Um gol atrás.